O vício é uma dependência que retira de nós a capacidade de decidir. Mesmo sabendo que a realidade nos faz mal, optamos por ela, pois deixamos o protagonismo da escolha entregando-o nas mãos de quem tem o controle de nossa vontade. Há uma diversidade enorme de realidades viciantes, desde substâncias, situações, a pessoas. Mas o vício não se estabelece da noite para o dia. O comando é repassado aos poucos. Cuidado! Há o menor sinal de que está perdendo a capacidade de decidir. Reaja, procure ajuda. Ser agente da própria vontade é um prazer infinitamente superior a todos os prazeres que os vícios podem nos oferecer. O poeta está coberto de razão quando nos aconselha. A paixão do momento não vale o inferno da vida toda.